Música Estão chapada, louquinha de black Vai molhar, se acaba, quando eu manda Você desce Faz a decidinha Bebequinha Não vai Me senta, ela trava Diz que começou a pagar Meu parceiro João Paulo, meu parceiro José Filho Paredão, dois irmãos, tá com nós, hein Bebequinha Não vai Meu parceiro Bruno Alves Isso é pisadinha com chiqueira Parceiro Beto Negócio É patrocinador oficial, tamo junto, hein Parceiro Rony Rosigas Giovanni C10 A corinha dança se acaba Em cima do meu paredão Não causam do tumulto quando jogo o rabetão Elas estão chapada Louquinha de black Vai molhar, se acaba, quando eu manda Você desce As navinhas Dessa se acaba em cima do meu paredão Não causam do tumulto quando jogo o rabetão Elas estão chapada Louquinha de black Vai molhar, se acaba, quando eu manda Você desce Faz a decidinha Bebequinha O Tuka é seu menino O Tuka é seu menino Isso é repartão e dá uma pisadinha com chiqueira Vai tocar o seu paredão Bebequinha Bebequinha Não vai usar Tá usando o paredão, tamo junto, hein O Tuka é seu menino Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Eu também quero tomar O Tuka é seu menino O Tuka é seu menino Chama, Thales Teclas E essa é nossa, hein Vou fazer você no grau Vou fazer você no meu negociante Viva no meu construtor Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um litro de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo loucas O som do paredão Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um litro de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo loucas O som do paredão O som do paredão O som do paredão Elas ficam tudo loucas E que nesse rabetão O som do paredão O som do paredão Elas ficam tudo loucas E que nesse rabetão O som do paredão O som do paredão Elas ficam tudo loucas E que nesse rabetão O som do paredão O som do paredão Elas ficam tudo loucas e pinesse Rabetão, rabetão, rabetão Pode passar com esse maquete Um é desse negros É claridade, é qualidade Bota pra descer, menino Giovanni Cedés Chegou a sexta-feira, vou começar a beber Traz aí um litro de black, eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro, na maior ostentação E elas ficam tudo loucas, o som do paredão Chegou a sexta-feira, vou começar a beber Traz aí um litro de black, eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro, na maior ostentação E elas ficam tudo loucas, o som do paredão Ao som do paredão, o som do paredão Elas ficam tudo loucas e pinesse Rabetão, ao som do paredão Elas ficam tudo loucas e pinesse Rabetão, ao som do paredão Elas ficam tudo loucas e pinesse Rabetão, alçando o paredão, alçando o paredão Elas ficam tudo no caípe nesse rabetão Joga pra cima, bora pro piseu Bota pra descer, papai Tem umas coisas que eu nunca vi Ei, tá mina maluca Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os caras certos É só catucadão Se envolveu com os caras certos É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não me aturar Ô maluca, vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga da bunda Vai joga, 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 joga da bunda Vai joga, 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 joga Ô maluca, vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga da bunda Vai jogar, 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 jogando a bunda Vai jogar, 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 jogar Bora meu parceiro Tony Chaves, estamos juntos Giovanni C10 Oliveira Produção está com nós Joga no sul Tem umas coisas que eu nunca vi Vitamina maluca, se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Ela se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os caras certo É só catucadão Se envolveu com os caras certo É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não me aturar Ô maluca vai jogando a bunda Vai joga, 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 jogando a bunda Vai joga, 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 joga Ô maluca vai jogando a bunda Vai joga, 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 jogando a bunda Vai joga, 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 joga Vai joga, 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 joga Já mataram isso é a classe Essa minha pisadinha fuxiqueira Joelhando a paredão, cachorros para o dois Volta pra cima Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando a marquinha, eu tô gostando Quando me olha desse jeito, fico louco de tesão Ela sentando, pai, na frente do paredão Ela sentando, pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou ser dado, não vou volto Sento rebolar, te enxigando Tu vai me botar no seu cão e eu vou estar Sento rebolar, não te olhar Te enxigando, tu vai me botar no seu cão e eu vou estar Depressão Giovanni Cedele, com moral de João das Palmas Vou longe da piscina, a bola estourou, meu filho Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando a marquinha, eu tô gostando Quando me olha desse jeito, fico louco de tesão Ela sentando, pai, na frente do paredão Ela sentando, pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Geraldo, pai, na frente do paredão Tanto bom, no campo, no campo, no campo Tento rebolar, te enxigando Tu vai me botar no seu cão e eu vou estar Me dali, com força E eu vou estar Sento rebolar, te enxigando Tu vai me botar no seu cão e eu vou estar Tuo Francisco Constitui Jalhando o palidão, cachorro dos palidão Wesley, você teve milagres É qualidade Jalhando o palidão, cachorro dos palidões E ela chegou rebolando e eu disse Tô apaixonado Apaixonado nessa raba Apaixonado nessa raba Tô vendo, tu não é fácil, mas gosto de desafio Vou desafiar você, cair por uma fé comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe, rebolando e desce, quicando a raba Olha, sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe, rebolando e desce, quicando a raba Olha, sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe, rebolando e desce, quicando a raba Olha, sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe, rebolando e desce, quicando a raba Bora, Thales Teclas, chama, meu filho Meu parceiro Fernando do Paredão, tamo junto, hein Parceiro Fábio Produções E ela chegou rebolando Eu disse, tô apaixonado Apaixonado nessa raba Apaixonado nessa raba Tô vendo, tu não é fácil, mas gosto de desafio Vou desafiar você pra ir com uma fé comigo E lá vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que candoa Bora meu parceiro Ronis Rodrigues Bora rir minha voz do Nordeste Com o parceiro PC do grau Paredinha já também Lava jato no gordinho Equipe barbalha, detona, joga pra cima E sai minha pisadinha, puxiqueira É a sede pisando, papai Bora swingar Qualidade é o Wesley, CDs e milagres A gente tem que aceitar A gente tem que aceitar A gente tem que aceitar Matheusinho da Ripa E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu Giovanni Cedez O Moral de Bão das Palmeiras E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu. Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu. Opressão, bota pra descer, papai. Meu parceiro Bilajói, Hernando Silva. Ricardinho da mídia. CIDADE NO BRASIL O solinho descarado pra fazer tu rebalar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro ir pra lá Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando um bumbum no chão Bora meu parceiro Jean Charles Vaquero Devilói tá com nós, hein? Bora Daiane Silva, Bora Souza Marlene de Jardim Mirim Galera Marça tá com nós Giovanni C10 Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Fala que eu chego no piseiro, elas vão tudo perguntar Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Solinho descarado pra fazer tu rebalar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro ir pra lá Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando um bumbum no chão Bora Luciano, Paquetequim, Valida Santos, Jardim Mirim Meu parceiro Jean tá com nós, hein? Bora Alessandro, Bora Zé Otávio Parceiro Ezo Gabriel Bora meu parceiro Bila e Joia Bora Arnando Silva Vai ao Divulgações Chama! Bota pra descer, menino! O arreceria de milagres é qualidade Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou de lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você é meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você é meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você é meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você é meu lobo mau Giovanni Cedês, o Moral de Vão das Palmeiras. Música Bota pra desçopa! A qualidade do Wesley Cedês de Milagres. Agora a parede é atrevida. Meu parceiro Ronald, tamo junto. Meu nome da feira é Thales Teclas. Bora suringar! Bora suringar! E sai apertar de novo. E atenção novinha, eu vou lançar pra tu. Só lindo o Tik Tok. Agora com o bumbum. Mãozinha no joelho. E fim no rabetão. No hit do momento, essa é a nova sensação. E atenção novinha, eu vou lançar pra tu. Só lindo o Tik Tok. Agora com o bumbum. Mãozinha no joelho. E fim no rabetão. No hit do momento, essa é a nova sensação. Contagem regressiva. Agora eu quero ver. Só lindo o Tik Tok. E você vai ter que mexer! Bora Thales Teclas! Para aí, meus primos, meu parceiro David, de divulgações! Bora Luciano da Macaxeira, você puto divulgações, hein? Carlos, o palho, o porrozeiro. Bora Beto, negociado. Parceiro Divanilto, meu futuro. Giovanni C3. O moral de Vandas Palmeiras. E atenção novinha, eu vou lançar pra tu. Só lindo o Tik Tok. Agora com o bumbum. Mãozinha no joelho. E fim no rabetão. No hit do momento, essa é a nova sensação. Eu disse, atenção novinha, eu vou lançar pra tu. Só lindo o Tik Tok. Agora com o bumbum. Mãozinha no joelho. E fim no rabetão. No hit do momento, essa é a nova sensação. Contagem regressiva. Agora eu quero ver. Só lindo o Tik Tok. E você vai ter que mexer! Bora, ninho do paredão! Parceiro Mateuzinho da Ripa. Meu parceiro Rafa Boy tá com nós, hein? Bora soigar, bora soigar! Pissadinha, pisadinha, fuxiqueira! Bora, Tassiana, Jorge e Mirim! E essa é a oferecida pro meu parceiro Beto, negociando, patrocinador oficial da pisadinha, fuxiqueira! A minha vida, era viver mais vaquejado. Entra no mato fechado, virei perneira de ribão. Nunca pensei, nunca pensei, fosse me apaixonar, mas uma linda mulher conquistou meu coração. Ela entrou e remexeu, depois desapareceu, me deixando na solidão. Durante... Babadonei Meu cavalo em minha sela Os de bom e as estoura E o que eu vou fazer agora Se até o raqueiro chora Quem foi que disse que o raqueiro chora? Que você não deu parceiros da Liga Juninho? Giovani C. O Oral de Bandas Palmeiras A minha vida era viver nas vaquejadas Entra no mato fechado E perneira de irmão Nunca pensei que fosse me apaixonar Mas uma linda mulher conquistou meu coração Ela entrou e remexeu Depois desapareceu Me deixando na floridão Abadomei meu cavalo e minha cela Hoje bom e as estoura E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora? Agora meu parceiro, o Alisson Vaqueiro Meu parceiro Enzo Bora swinga, bora swinga O parceiro Rafa vai estar com nós Vai na série da cena Meu parceiro tá com o leite E brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque Sem emoção ou amizade E tudo no xizinho Na lispando pra amiguinha Nós pergunta que tem é louco Eu vi perder a linha O bagulho é louco Toda e pa que conquistei Nós machuca as erradas E acerta já que é replay A bola estourou A bola machuca as piscinas As divulgações O moral de Vandas Palmeiras Ebrutou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sem emoção, amizade É tudo nesse giro, não espando a tua amiguinha Nas perguntas que tem é, nunca vi perder a linha O bagulho é louco, pode o paquê conquistei Não machuca as erradas e acerta a jaca repou Ai, ai Lucas Carnauba, canal Parologia, deve as ligações Canal Júnior do Paridão, hein Que a fuga é contigo, ele bate, 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 bate Milha Jóia, Fernando Silva Chama Thales Ai Ai Fiz um piseiro quando é sino, quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caburretou Ai, ai Deu ruim A casa caiu, o celular tava no sonho As baraquina não viu, fiz um piseiro quando é sino, quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caburretou Ai, ai Deu ruim A casa caiu, o celular tava no sonho As baraquina não viu Fazendo Lucas Carnauba, canal Forrologia, deve as divulgações Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Fiz um piseiro quando é sino, quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caburretou Ai, deu ruim A casa caiu, o celular tava no sonho As baraquina não viu, fiz um piseiro quando é sino, quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caburretou Aí, deu ruim A casa caiu, o celular tava no sonho As baraquina não viu Joga no piseiro e vem com nós Bota pra descer, papai Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Bora lá, divulgações Canal Play Forrozeiro Canal Divulgações, tamo junto, hein Meu parceiro Carlos do Palio Forrozeiro tá com nós Bora, tudo tudo, divulgações Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Caí no ar, disputa, não dói, dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não ganhei essa senha Caí no ar, disputa, não dói, dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não ganhei essa senha Mas eu perdi você, perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Navigações, canal Preco Rozeiro, canal Vigações Giovanni C10, o moral de pão das caminhadas Sangra C10 Chico da Mídia Vaquero da Mídia, divulgações Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Caí no ar, disputa, não dói, dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não ganhei essa senha Caí no ar, disputa, não dói, dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não ganhei essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você E perdi você Me dá um beijo bem gostoso, cola sua boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tava deitado na minha rede, fumando cigarros Na imaginação, copo de pinga do lado Aquela morena não sai da minha mente Tamo vivendo agora um amor inconsequente Ela é a moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela é a moça direita e eu larga da sorte Mas a minha forte eu vou desafiar E o encontro foi marcado lá pro Aras do Jaguar Me dá um beijo bem gostoso, cola sua boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso, cola sua boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tava deitado na minha rede, fumando cigarros Na imaginação, copo de pinga do lado Aquela morena não sai da minha mente Tamo vivendo agora um amor inconsequente Ela é a moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela é a moça direita e eu larga da sorte Mas a minha sorte eu vou desafiar E o encontro foi marcado lá pro Aras do Jaguar Me dá um beijo bem gostoso, cola sua boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso, cola sua boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Meu parceiro, bola cheia das piscinas Tá com nós, a bola estourou, menino Bora, as divulgações Darão, divulgações Meu parceiro, creu de vão Marmoraria Malvinas Bora, tá listo aí, aquelas chamas São doidinho Meu parceiro, Darão, divulgações Chico, divulgações E São José de Piranhas Paraíba, tamo junto, hein Marmoraria Malvinas Marmoraria Malvinas Marmoraria Malvinas Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti